Jesus fala de uma situação muito peculiar que às vezes acontece, né? A questão dos lugares dentro de uma assembleia, de uma sinagoga. Não fique preocupado se você é dessas pessoas que gostam de se sentar à frente, né? Às vezes tem pessoas que preferem até para não se distrair muito, para escutar melhor. Mas Jesus está se referindo àquelas pessoas que querem aparecer. Por isso ele fala, fica lá no fundo, vai ser mais bonito alguém te chamar para frente do que alguém chegar aonde você está e vai dizer assim, olha, sai daí porque esse lugar está reservado. Fique tranquila, no céu não existem reservas. O seu lugar, o meu, cada um tem o seu lugar. O seu lugar está esperando por você. Cada um tem o seu momento. Mas aqui, sejamos pessoas a buscar o bem, a não querer viver nas aparências ou causando, mas deixar que a graça de Deus aconteça em nossas vidas, em nossos corações. Bom fim de semana. Deus abençoe você. Deus abençoe você.